Bom dia a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1, nessa série do F1 Manager, vamos para o treino livre 2 e aí nós vamos ter a corrida de sprint. Então a classificação já foi feita para sprint race, essa bíblia é a posição que a gente vai largar, o Stroll tem punição a pagar, é bom que ele paga aí na sprint e vamos aí para fazer um treino livre agora para tentar ajustar esse carro mais no fino da bola. Ainda não está ideal para o Stroll, o Stroll está muito azarado, com os tempos muito ruins no carro, mas embora a confiança dele seja maior que a do Alonso e é para lá que a gente vai. Vai testar esse pneu médio, e a gente não testou ainda, praticamente toda a sessão e o pneu macio. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho de carro, vou colocar um pneu, um carro bem mais pesado. Alonso, 20 voltas, acho que não salvou, pneus médios, Bora Stroll, Alonso, pneu do, vamos aqui colocar o Alonso, para ver o quanto que ele suporta a pressão com 25 voltas. Vai embora o Stroll, vai embora o Alonso. Depois a gente treina o Stint de macio, aí já vamos preparar tanto para a sprint como a corrida principal. E aí, fique ligado você aí que está chegando, comentando com a gente, vai daqui a pouco para a corrida sprint, que deve ser rapidinho também. Sem parada na sprint, se não tiver bandeira vermelha ou bandeira amarela. Aí, tivemos bandeira amarela em treinos livres, duas vezes nessa temporada, mas não em corrida. Temperatura subindo mais o do Stroll, sem forçar. Dá uma forçadinha nesse final. Quantas voltas eles já deram? Nove voltas. Dá uma forçadinha agora para ver a temperatura, como é que fica. Aperta, 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 aperta. Não tem energia. Ok. Então, faça fácil. Sim, ok. Quando pilotaram em ar limpo nesse jogo, é que não está permitindo que a gente tenha algum benefício quanto a isso. Copie. Meio quali, então. Meio treino a gente fez aí com o pneu de... Corrida que a gente deve fazer sprint. Quando nós chegou a lagar de macio. Nesse ano, mas era por conta de uma punição que ele tinha. Box Stroll. Vamos configurar aqui o Stroll. O carro está bom. Não vamos poder mexer. E agora ele vai para o Stint de macio. Faltando algumas voltas ali. Vou colocar 10 voltas aqui de macio, meia vida. 3 minutos. 40. Vai até o finalzinho do quali, praticamente. Além da reconfiguração. O Alonso tem que recolher. Stroll. Alonso ainda não. 25 voltas. Tem problemas ali, Alonso. Trem de força, viu? Uh. Motor. Não vou forçar não, hein? Grande motor com Alonso. Vamos chamar para o Box. Mandando o treino aí, o Alonso para... Talvez eu não troque o motor aí no... Na sprint, não. Box, Box. Vamos salvar mais algumas voltas. Vamos retirar o carro no final dessa corrida. Péter deve fazer o melhor tempo aí da sessão. Reizinho das ruas. Quantas voltas, Stroll? 3 voltas. Vai chique de final, Stroll. Vai. Vamos chamar para os Box. Vamos fazer a volta do Cláudio. Sim. Vai. Não há mais energia para agora, Alonso. Sim. Aquele para o Box. Podemos focar apenas em carregamento do pack. Ok, ok. Pneus, força um pouquinho. Ajuste de carro. Não dá para mexer nada mesmo. Combustível. Cinco voltas. E vai para a pista, Stroll. Para fechar agora. A bateria não volta, né? Keep looking after these tires. Yep. Transport providers. Save. Fringe. Ok. Não energia? Sim. Acabou a sessão. Vamos ao segundo do leque, do treino livre. Vamos acabar aqui a sessão e aí vamos acho que para corrida sprint. O Stroll tem punição de grid, o Leclerc também. Estamos lascados. E ele está mais confiante que o Alonso para pilotar. Pouca coisa, né, também. Vamos lá.